Olá, você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. O relógio. O colégio onde eu estudava, em menina, costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca fora convidada para participar, o que me trazia uma secreta mágoa. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente ia ter um papel para representar. Fiquei felicíssima, mas esse estado de espírito durou muito pouco. Escolher uma colega minha para o desempenho principal, a mim coube uma ponta de pouca importância. Minha decepção foi imensa. Voltei para casa em prantos. Mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a minha história entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso de papai e colocou em minhas mãos, dizendo O que é que você está vendo? Um relógio de ouro, com mostrador e ponteiros. Em seguida, mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta E agora, o que está vendo? Ora, mamãe, raí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, calmamente ela prosseguiu. Este relógio, tão necessário seu pai e tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, Mesmo a mais insignificante das rodinhas ou o menor dos parafusos. Nós nos entrefitamos e no seu olhar calmo e amoroso, eu compreendi sem que ela precisasse dizer mais nada. Essa pequena lição tem me ajudado muito a ser mais feliz na vida. Aprendi, com a máquina daquele relógio, como essenciais são mesmo os deveres mais ingratos e difíceis que nos cabem a todos. Não importa que sejamos o mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. E percebi também que se o esforço tiver êxito, o que menos importa, são os aplausos exteriores. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido.